Se você não consegue Ver o espaço no infinito O amor não é bonito Está tudo destruído Se a angústia Tomou conta do seu ser A paz afugentou-se Foi morar noutro lugar Se sua esperança É um simples respirar Já perdeu o dom da vida Já perdeu o dom de amar Cristo é a resposta pra você Ele se dá a vida A força pra viver Cristo é a resposta pra você Ele te ama tanto Faz seu mundo Renascer Se sua vontade É por fim a sua vida Não encontra alegria Seu caminho é sem saída Se seus pensamentos Conturbaram sua mente E você ficou descrente Já não crê mais ninguém Se a sua vida Se tornou uma rotina Já não tem finalidade Pensa ser o fim da linha Falta-lhe alguém Falta-lhe alguém Que está tão perto de você Ele tem as mãos marcadas Eu a vida por você Cristo é a resposta pra você Nele está a vida A força pra viver Cristo é a resposta pra você Ele te ama tanto Faz seu mundo Faz seu mundo Faz seu mundo Renascer 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ele dormiu lá em casa Fez do meu lar renascer Foi no partir do pão que ele sumiu Que eu descobri que era Deus Hoje ele está por aí Procurando uma casa Procurando uma casa Pode ser sua sua casa Se a sua porta se abrir Por isso ardia O meu coração Quando ele falava Era o céu em mim Fica conosco, Senhor Ele dormiu lá em casa Fez do meu lar renascer Fez do meu lar renascer Foi no partir do pão que ele sumiu Que eu descobri que era Deus Hoje ele está por aí Procurando uma casa Procurando uma casa Pode ser sua essa casa Se a sua porta se abrir Se a sua porta se abrir Por isso ardia O meu coração O meu coração Quando ele falava Era o céu em mim Por isso ardia Por isso ardia O meu coração O meu coração O meu coração Quando ele falava Era o céu em mim Era o céu em mim Fica conosco, Senhor Já se faz tarde É verdade, Senhor É verdade, Senhor É verdade, Senhor Não vai de mandar É, é Deus tem alvo a dizer Fala, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Fala comigo Fala, Senhor Fala, Senhor Te amo, Senhor Fala comigo Te amo, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Fala comigo Fala comigo Fala, Senhor O que está acontecendo? Fala comigo Eu quero o bem Fala, Senhor Só faço o nome Fala, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Fala comigo Fala comigo Minha alma é Tua, Senhor Fala, Senhor Deus está aqui Ele vai falar Silêncio Ele está aqui agora Posso ver sua face Admirar seus olhos Silêncio Ele está aqui agora Ele 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 está aqui Ele vai falar Silêncio Ele está aqui agora Posso ver sua face Admirar seus olhos Silêncio Silêncio Ele está aqui agora Hoje Hoje Espírito Espírito Santo Santo Hoje Espírito Espírito Santo Santo Deus está gritando Ti Jesus Santo 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 Amém Quero ser Amado Aqui Amado Amém Quero ser A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se o teu esconderijo está sendo coberto pelas águas Se os teus montes começam a desmoronar Se o teu coração quebrar de tantas mágoas Só chora como a tempestade sem parar Se a tua cama é tão curta que não dá pra se deitar Se o teu cobertor é tão estreito que não dá pra se cobrir Se a tua aliança foi com a morte e com o inferno A solução é Jesus e Ele está por perto Destrói a morte e traz a vida para o que crê É pedra de ajuda e te livra da solidão Faz tornar a paz e descanso ao teu coração Destrói a morte e traz a vida para o que crê É pedra de ajuda e te esquina para você Tuas as asas te cobrir Tuas asas te cobram e te livra da solidão Faz tornar a paz e descanso ao teu coração Me faz dormir em paz E acordar feliz Jesus é o meu descanso E meu esconderijo Me escondo no mais alto Habitação do rei Me escondo no mais alto Habitação do rei Me faz dormir em paz E acordar feliz Jesus é o meu descanso E meu esconderijo Me escondo no mais alto Habitação do rei Me escondo no mais alto Habitação do rei Me faz dormir em paz Me faz dormir em paz E acordar feliz Oh, meu Jesus Jesus é o meu descanso Oh, meu querido Jesus E meu esconderijo Oh, meu Deus Me esconderijo no mais alto Habitação do rei Me esconderijo no mais alto Habitação do rei E caso me rei, me acordar feliz E assim, Jesus é o meu descanso Eu amo a Jesus Cristo Sem nada em troca a querer Ele é o meu melhor amigo Razão do meu viver Não tinha parecer nem formosura E olhando nós para Ele Nenhuma beleza víamos Para que o desejássemos Era desprezado E o mais indigno entre os homens Homem de dores E não fizemos dele Caso algum Eu amo a Jesus Cristo Sem nada em troca a querer Ele é o meu melhor amigo Razão do meu viver Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas infernidades E as nossas dores levou sobre si Ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz O castigo que nos traz a paz O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Fomos sarados Por isso eu canto e sempre vou cantar Eu amo a Jesus Cristo Sem nada em troca a querer Ele é o meu melhor amigo Razão do meu viver E hoje muitos têm abandonado a Jesus Porque acham que não foi o bastante o que Ele fez Mas pra mim Ó meu mestre Fizeste muito, muito mais Que eu pudesse merecer Te amo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Vem conhecer a minha vida, faço ela colorida no seu viver Vem conhecer o meu carinho, você não está sozinho, estou aqui Vai e grite ao mundo inteiro, que sou o Deus verdadeiro, que faço o morto reviver Sai, sai para fora, e viva agora, o amor de Jesus Sai do sepulcro gelado, que alguém do teu lado diz Estou aqui Vem conhecer o meu carinho, você não está sozinho, estou aqui Vai e grite ao mundo inteiro, que sou o Deus verdadeiro, que faço o morto reviver Sai, sai para fora, e viva agora, o amor de Jesus Sai do sepulcro gelado, que alguém do teu lado diz Estou aqui 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 Porque Ele é santo Porque Ele é santo E também é rei Volvemos ao Senhor Aleluia Aleluia Volvemos ao Senhor Aleluia Aleluia Conhecido é Deus Conhecido é Deus Pelo Seu poder Também pelas Suas Também pelas Suas Maravilhas Tema toda a terra Tema toda a terra Ao Seu nome Porque Ele falou Porque Ele falou E tudo se fez Não, 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 não Volvemos ao Senhor Aleluia Aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia Aleluia Nele está posto Nele está posto O meu coração Glória e majestade Glória e majestade Vem o nosso Deus Diante de Sua face Diante de Sua face Eu o louvarei Não, 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 não Porque Ele é santo Porque Ele é santo E também é Ele é santo Louvemos ao Senhor Aleluia Aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia 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 Ouvimos ao Senhor Aleluia, Aleluia Boa é louvada, Jesus Aleluia, Aleluia Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia Bom é louvar a Jesus, aleluia, aleluia Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia Mas que beleza, a natureza de Jesus Meu Criador Mas que beleza, a natureza de Jesus Meu Criador Ele gerou, sua semente em mim Agora sou produto do seu jardim Eu crescerei Eu crescerei, darei os frutos Pela eternidade Sem fim Mas que beleza, a natureza de Jesus Meu Criador Mas que beleza, a natureza de Jesus Meu Criador Ele gerou, sua semente em mim Agora sou produto do seu jardim Eu crescerei, eu crescerei Eu crescerei, darei os frutos Pela eternidade Pela eternidade Pela eternidade Oh-oh-oh-oh-oh Yeah! Brasil, meu brasileiro Tóquio, bandeiro De norte a sul Brasil, meu brasileiro Mostra ao estrangeiro Quem é Jesus Verde, amarelo, branco, azul Da cor de anil Este é o colorido da bandeira do Brasil Nela a esperança, a riqueza, céu de paz Pois Jesus comanda este país de terra e mar Brasil, meu brasileiro Tóquio, bandeiro De norte a sul Brasil, meu brasileiro Mostra ao estrangeiro Quem é Jesus Coiga Berimbau Chocaro Dalma geral Brasil Cavaco Bandeiro Surdo Som brasileiro Brasil Samba Sem fronteira E Jesus Cristo Na nossa bandeira Brasil País que é um gigante Que aportou pro mundo inteiro Pode alimentar muitas nações com seu celeiro Nele há um pão vivo que sustenta e satisfaz Quem dele comer nunca mais fome sentirá Brasil, meu brasileiro Tóquio Tóquio, bandeiro Tóquio, bandeiro de norte a sul Brasil, meu brasileiro Mostra ao estrangeiro Quem é Jesus 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 Campeão O rei Da salvação No jogo Da vida A única Saída Só ele Ressuscitou E este samba É pro meu Senhor Brasil, meu brasileiro Brasil, meu brasileiro Tóquio, bandeiro De norte a sul Brasil, meu brasileiro Mostra ao estrangeiro Quem é Jesus Brasil, meu brasileiro Já se o meu prano É pro mundo inteiro No jogo De novo Brasil é pro Senhor Jesus O Brasil é pro Senhor Jesus O Brasil é pro Senhor Jesus O Brasil é嘛 O Senhor Jesus O Brasil é pro Senhor O Brasil é pro Senhor Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu descobri Neste mesmo instante Sentir Que Eu Estava Lá naquela cruz Naquela cruz Naquela cruz E que Jesus Me perdoou E me deu A salvação Porque Eu era O 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 Ele Ele Virou As costas Pra você E você Sofreu Demais Mas Ele voltará E você Será Novamente A cidade De paz De paz De paz De paz Jesus Alem Jerusalém O Teu Um dia pregaram O Teu Rei na cruz Preferindo as trevas Do que a luz Mas ele voltará, e você dirá, bendito é o que fez, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus Jerusalém, Jerusalém, o teu rei, amém Jerusalém, Jerusalém, o teu rei, Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, o teu rei, amém 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 Ele não olha a aparência, ele liberta da doença Amor que une a família, Jesus o amor que santifica E a família, querido Salvador, Jesus eu te adoro És meu esposo, meu amor Ele é meu amor, ele é meu Senhor e vem Yavi, Yavi, querido Salvador, Jesus eu te adoro És meu esposo, meu amor Ele é meu amor, ele é meu Senhor e vem Amor mais forte que a morte Amor que muda a minha sorte Amor que tem todo poder Me dá motivo pra viver Ele é o pai da alegria Seu nome é príncipe da paz Me torna mais que vencedor Eterno é este meu amor Yavi, Yavi, querido Salvador, Jesus eu te adoro És meu esposo, meu amor Ele é meu amor, ele é meu Senhor e vem Yavi, Yavi, querido Salvador, Jesus eu te adoro És meu esposo, meu amor Ele é meu amor, ele é meu Senhor e vem Eles onde o Senhor e� crossa E vem, querido Salvador, Jesus eu te adoro Eitating, querido Salvador, Jesus eu te adoro Oh... Refigera minha alma Tenho sede de justiça Faz-me beber dos teus rios, Senhor E assim eu viverei Faz-me ver lindos campos E campinas verdejantes Faz nascer o sol da justiça Em minha alma jubilante Meu bom Jesus Te seguirei Aonde quer que tu fores, irei também Pelos balados Pelas campinas Ou pelo vale da morte eu hei de passar Pois tu és vida Pois tu és vida Em abundância Tu és o cajado que nos conduz A esperança ao céu Tu és Jesus 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 Oh 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 Faz-me ver lindos campos E campinas perfejantes Faz nascer o sol da justiça Em minha alma jubilante Meu bom Jesus, te seguirei Aonde quer que tu fores, irei também Temos falado pelas campinas Ou pelo vale da morte eu hei de passar Pois tu és vida em abundância Tu és o cajado que nos conduz a esperança ao céu Tu és Jesus 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 Muitos homens morreram por uma causa Mas não puderam salvar minha alma Muitos homens perderam sangue Mas tudo terminou logo num instante Mas com Jesus Mas com Jesus é diferente Seu sangue continua quente Jesus Jesus Quem te para salvar E amar E amar E perdoar Muitos Muitos homens morreram por uma causa Mas não puderam Mas não puderam Muitos homens Muitos homens Muitos homens Muitos homens Muitos homens perderam sangue Mas tudo terminou logo num instante Muitos homens Mas com Jesus Mas com Jesus é diferente Muitos homens Seu sangue continua quente Muitos homens Amor Quente para salvar Muitos homens Que amam Muitos homens Muitos homens Muitos homens E todo este esplendor Agora sou feliz, pois tenho em quem me afegar O sangue de Jesus está quente pra salvar Agora sou feliz, pois encontrei o meu Senhor E fez o céu e a terra e todo este esplendor Agora sou feliz, pois tenho em quem me afegar O sangue de Jesus está quente pra salvar Sangue de Jesus Agora sou feliz, pois tenho em quem me afegar O sangue de Jesus está quente Sangue de Jesus Para salvar Sou feliz Com Jesus no coração Sua paz Ele me deu Sua alegria É minha força Sua força É o meu poder Quando canto Cai os muros Quando oro O fogo desce No sorriso No sorriso Está o fogo Que a minha alma Também se aquece Da fraqueza Tira o força Para viver É melhor Na fraqueza É só forte Pois meu Deus É Jesus Sou feliz Sou feliz Oh Jesus Sua força Sua força O meu poder Quando canto Quando canto Para viver É melhor É melhor Na fraqueza Eu sou forte Pois meu Deus Pois meu Deus É Jesus Pois meu Deus Pois meu Deus É Jesus Jesus Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Por ter criado essas coisas Por ter gerado o amor Vejo um casal se amando Vejo o amor existindo Vejo seus filhos crescendo Vejo seus filhos sorrindo Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Por ter criado essas coisas Por ter gerado o amor Vejo um homem sozinho Jogado à margem da vida Mas vejo alguém ajudando Enxugando as suas feridas Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Por ter criado essas coisas Por ter gerado o amor Vejo o mundo perdido Tão triste na solidão Mas vejo o calvário estendido Seu sangue, Senhor Seu sangue é a salvação Seu sangue é a salvação Por ter gerado o amor 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 Pão do céu, vim de beber da água da vida Vim de comer do pão do céu Que de graça ele te dá Pra levar a sua alma E um sopro de vida Vai bater na sua vida Vida, vida, vida em Jesus Eu disse vida, vida, vida em Jesus Canta alegremente, exulte ao Senhor O rio está correndo no seu interior Canta alegremente, exulte pela paz Jesus é o pão vivo Só ele satisfaz, só ele satisfaz Vim de beber da água da vida Vim de comer do pão do céu Vim de beber da água da vida Vim de comer do pão do céu Que de graça ele te dá Pra levar a sua alma E um sopro de vida Vai bater na sua vida Vida, vida, vida em Jesus Eu disse vida, vida, vida em Jesus Canta alegremente, exulte ao Senhor O rio está correndo no seu interior Canta alegremente, exulte pela paz Jesus é o pão vivo Só ele satisfaz, só ele satisfaz Vim de beber da água da vida Vim de comer do pão do céu Vim de beber da água da vida Vim de comer do pão do céu Vim de beber da água da vida Vim de comer do pão do céu Vim de beber da água da vida Vim de comer do pão do céu Vim de beber da água da vida Vim de comer do pão do céu